As doenças autoimunes respiratórias ou as doenças colaginosas são um grupo de doenças autoimunes caracterizadas por processos inflamatórios e degenerativos que atacam o tecido conjuntivo do corpo. Esse tecido é constituído pelas fibras, pelo colágeno e por isso a colagenose também é chamada de doença do colágeno. E por que as doenças autoimunes acontecem? Como o nome já sugere, a causa de doenças está relacionada com o sistema imunológico, que acaba com a nossa autoimunidade. Uma vez que ela protege o nosso organismo externo, como de vírus, de bactéria, então o sistema imunológico ataca o nosso próprio corpo. É importante destacar que essas doenças podem atingir diversos órgãos e sistemas do nosso organismo, como com a nossa pele, as nossas juntas, os vasos sanguíneos, os nossos tecidos linfáticos, os pulmões. Alguns tipos mais comuns de colagenose são o lúpus, a artrite hematóide e a esclerose sistêmica. Tendo uma vista que a maior parte dessas doenças pode afetar os pulmões, a gente vai falar especificamente a respeito da colagenose pulmonar ou das doenças autoimune e respiratórias. O pulmão é um órgão com grande quantidade de tecido conjuntivo. Por esse motivo, é um local propício para a ocorrência de lesões decorrentes das colagenoses. Quando o órgão é afetado por uma doença autoimune, várias alterações no pulmão podem ser encontradas, como a bronquiolite, a fibrose pulmonar, doença pleural como derrame ou espessamento, hipertensão pulmonar, nódulos e cistos. Além disso, há uma série de colagenoses que podem ser relacionadas com o acontecimento pulmonar, como a artrite hematóide, a espondilite anquilosante, esclerose sistêmica progressiva, lupus eritamatoso sistêmico, doença mista do tecido conjuntivo e síndrome de Jogren. Na maioria dos casos, as doenças autoimunes começam a se manifestar primeiro na pele ou nas articulações, e só em estágio mais avançado que chega ao nosso pulmão. Contudo, há casos em que a colagenose pulmonar acontece já no início da doença, sendo o pulmão o primeiro órgão a ser afetado. Então, nesse caso, é preciso realizar uma profunda investigação dos problemas respiratórios para que a pessoa possa diagnosticar a existência de uma colagenose. Mas quais são os principais sintomas? Os pacientes que têm colagenose com acometimentos que podem apresentar sintomas dematológicos e hematológicos associados a esses sinais respiratórios, são os sintomas mais comuns que é a dor nas articulações, variados tipos de lesões que acabam afetando a pele, diponeia e decorrente de esforço, tosse seca e persistente, falta de ar, dor ao respirar e presença de estertorose creptante, percebida na asculação torácica. É nomes complicados, mas muito importante de ser diagnosticado pelo raio-x. Para poder diagnosticar, como eu já havia dito, é necessário fazer uma avaliação detalhada do paciente, considerando os sintomas, realizando exames físicos do pulmão e outros órgãos, além de testes sanguíneos de autoimunidade. Bom, a boa notícia é que a colagenose pulmonar pode ser tratada. Ela consiste basicamente na administração de medicamentos que visam inibir esses agentes imunológicos que estão atacando nosso próprio corpo e nosso organismo. Para isso, lembre-se que o acompanhamento do seu médico é muito importante e fundamental para que ele possa monitorar você e prestar atenção em relação ao seu auxílio necessário no diagnóstico e na prevenção e, óbvio, que no tratamento. Gostou do vídeo? Conto muito com o seu like, compartilhe ele, comente aqui embaixo também. Não se esqueça de falar para mim aí, ó, qual cidade que você está vendo esse vídeo. Já conhece as nossas redes sociais? Não? É só clicar aqui embaixo e venha participar dela, do Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Lembrando que os vídeos são de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Por isso que é importante, além de se inscrever, você ativar o sininho, porque todo vídeo novo que chegar, você vai ser avisado. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus.